Feliz dia das mães Lá vem ela, ela não podia deixar de me ligar hoje Eu até sei o que ela vai falar Alô patroa, eu falo Cremiudinha, eu tive uma excelente ideia Já que você não tem mãe, só tem as suas irmãs Eu e a minha mãe, nós gostaríamos de receber você na casa da minha mãe hoje É, na casa da minha mãe Na casa da sua mãe? É, pra você passar o dia das mães com a gente Você gostaria de passar? Agora, me responde uma perguntinha Qual que é o cardápio pra mim fazer lá? Nossa, sua famosa lasanha Não, não queria bem você fazer Já respondeu o que eu queria saber Não, não adianta disfarçar Não, não adianta, eu já sei Ah, pelo que o pouquinho que eu conheci sua mãe Nossa, fala pra ela Muito obrigado do convite Dá um feliz dia das mães pra ela Pra senhora, tá? Ah, poxa Não, prefiro ficar aqui Com as minhas irmãs Iria ser bem divertido Não, não, a gente já tá organizado Não posso ir não Muito obrigada Tchau Minhas seguidores que são mãezinhas lindas Eu quero falar um pouquinho com você hoje Mãe de barriga ou mãe de vida Mãe desde sempre ou escolhida Os tipos mudam Mas o amor, jamais Que continuem abençoando assim os seus filhos Porque o amor de mãe É um combustível Que faz o ser humano Conseguir o impossível Não é? Vocês concordam comigo? Quero desejar um feliz dia das mães pra vocês Parabéns a todas, viu? Amo vocês Beijo Tchau